Opa! Tô passando aqui esse protetor labial e a gente vai conversar sobre ele hoje. Na verdade, eu quero te ensinar a usar esse protetor labial de uma forma diferente. Foi uma dica dada pelo meu oftalmologista e eu tenho certeza que você vai gostar. Então já puxa sua cadeirinha, se acende, porque a dica hoje é muito boa. Dica boa, dica compartilhada. Ah, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço que você se inscreva, que você ative o sininho para você não perder nada do que acontece por aqui. Me segue também no Instagram, arroba simonissauficial. Se gostar do vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar. Meninas e meninos, é claro que a gente usa protetor labial, usa no inverno, usa no verão, principalmente esses assim que contém FPS, que a gente ama, porque protege os nossos lábios contra o raio UVA, UVB. Esse aqui tem FPS 50, tá? Mas o que muita gente não sabe é que nós podemos, ele não foi feito para isso, mas você pode usar este protetor labial aqui, ó, na área dos olhos. Tem muita mulher que reclama que o protetor solar arde os olhos, não tem isso? Ah, eu não consigo usar o protetor solar porque ele arde os meus olhos. Então, a dica que eu quero dar para vocês, quem me passou foi o meu oftalmologista, então não é uma dica inventada por mim, tá? Você pode pegar esse protetor labial e usar aqui, ó, na região dos olhos para proteger e ao mesmo tempo vai hidratar. Por quê? Ele tem vitamina E, vitamina C, vitamina B5, ele contém hidratante e você pode e deve aplicar na região dos seus olhos para proteger. Proteção de FPS 50. Então, não só aqui nos lábios, a gente pode usar como também na região dos olhos. Então, se você tem aquele protetor que você comprou, é até um protetor sequinho, um protetor legal, eu paguei caro, mas ele arde os olhos, então eu vou te dar essa dica. Você passa o seu protetor normal, não passa na região dos olhos e depois você vem com esse protetor em bastãozinho e aplica na região dos seus olhos. Pode reaplicar durante o dia, inclusive guarda ele na sua bolsa e aí durante o dia você vai reaplicar. Você vai estar protegendo os seus olhos e mantendo eles super hidratados. É uma forma de manter isso aqui, ó, muito hidratadinho, gente. Pode usar, dica boa, dica de oftalmologista, eu tenho certeza que você não vai ficar mais com o seu olho ardendo. E depois você me conta aqui abaixo se essa dica é novidade para você, se você já conhecia, porque a dica boa a gente tem que compartilhar, não é? Esse protetor labial é baratinho, fácil de você encontrar e você encontra nas farmácias e aí você pode usar à vontade, pode usar nos lábios e pode usar nos olhos. Uma dica boa agora para o verão, né? Na praia, a gente não ficar com essa parte nem ressecada e nem ardendo, porque ninguém merece ficar com o olho ardendo na piscina, na praia, é muito chato. E aí, me conta aqui abaixo se você já conhecia essa dica, se ela é boa, se ela é nova para você. Não deixe de compartilhar com as suas amigas, então manda esse vídeo no grupo do WhatsApp, no seu Instagram, no seu Telegram, sei lá, onde você tiver uma comunidade ativa, manda para elas também que eu tenho certeza que elas vão adorar. E eu espero muito que você tenha gostado, não deixe de curtir o vídeo, de me seguir no Instagram, arroba simonissauficial. Sempre um prazer ter você aqui e lá também. Um beijo, gente! Aproveitem bastante o verão, aproveitem bastante o frio, curtam as dicas, porque elas são legais e importantes para você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau!